Eu vou fazer então uma música que eu sempre gostei muito Desde a época que eu era mocinha e já cantava essa música Eu tinha esse marambaia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Ficão na beira da praia, somente de beleza Um atrapadeiro que na primavera Que cantou e a fã se tornou E o princesa não trouxe no verão Sinto na varanda a pedra, o violão e começo a cantar Minha morena que tá sempre bem disposta Senta do meu lado e começo a cantar Eu tenho uma casinha lá na marambaia Ficão na beira da praia, somente de beleza Um atrapado, um atrapado e uma vela Que cantou e a fã se tornou E o princesa não trouxe no verão Sinto na varanda a pedra, o violão e começo a cantar Minha morena que tá sempre bem disposta Senta do meu lado e começo a cantar A tesoura, um atrapado e um atrapado e um atrapalhado E a praça, um atrapalhado e um atrapalhado E o verão Lá na mata eu sabia que eu cheia Linda, a melodia pra levantar o coração A seis horas, o sino na capela, bate a mandalada Lá na marinha e a lua nasce, um atrapalhado Anunciando que apagou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia Ficão na beira da praia, somente de beleza Um atrapado, um atrapado, um atrapalhado E a piloteira, um atrapalhado E a catada, um atrapalhado, um atrapalhado E o princesa não trouxe no verão Sinto na varanda, pego o violão e começo a cantar Minha morena que tá sempre bem disposta E a lua nasce, um atrapalhado, um atrapalhado E a lua nasce, um atrapalhado